Um homem foi preso, um adolescente apreendido, com drogas no bairro Cidade Nobre, em Ipatinga. Com eles, a polícia encontrou maconha e cocaína. Gisele vai contar, tô falando, Gisele, não interessa a cidade, nem a idade. É pra todo lado esse tipo de ocorrência, né? Infelizmente. É, infelizmente, né, Nico? Olha só, esta ocorrência, ela foi registrada no bairro Cidade Nobre, na Praça das Mães. Inclusive, é um local que, assim, comumente a gente vê ali adolescentes reunidos, jovens reunidos, e a polícia tá sempre fazendo operação ali. E essa operação resultou, então, aí, olha, na apreensão de 34 buchas de maconha, porções de cocaína, 23 pinos também de cocaína, duas balanças de precisão, dois rádios comunicadores, facas, e também uma certa quantia em dinheiro e materiais também pra embalar a drogas, além de anotações do tráfico. Um adolescente de 17 anos foi apreendido e um jovem de 21 anos preso. Os dois foram encaminhados para a delegacia, junto com estes materiais que eu relatei aqui, apreendidos. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele, por sua informação. Daqui a pouquinho você tá de volta, Gisele. Tá a ventanina que vai doar-se naquele ponto que a Gisele tá lá. Olha lá o tanto de coisa que foi apreendida. Põe lá, Jairão. Ah, rádio comunicador, dinheiro, faca. É o que eu chamo aqui, né? Kit do mal. Kit do mal, Cruz Créu.